Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Frizi Pet, seu canal de costura criativa e petwork. E hoje eu vou trazer para vocês uma nécessaire chiquérrima, bem grande, própria para a viagem e bem fácil de fazer, tá? Uma forma diferente também da gente fechar, vocês vão gostar. Vou passar para vocês as medidas. Do bolso, da frente, nós vamos precisar, olha, de um zíper, aqui eu estou usando o número 5, tá? Daquele destacável, de 24 centímetros. Vamos precisar também, olha, para a parte de baixo, um tecido já quiltado, tá? Na manta, aqui eu coloquei no nylon dublado, mas pode ser também na manta R1 ou na manta R2, tá? Esse bolso, ele mede 22 por 11 e a parte de cima dele mede 8 por 22, tá? Também já que eu tenho, olha, meu nylon dublado e aqui eu aproveitei e já coloquei a minha etiqueta, tá? Quem faz para mim é a etiqueta Kikabude, que é a nossa parceira aqui do canal. Você mencionando que a minha inscrita, você tem 5% de desconto, tá? Aí essa aqui eu coloquei a de sintético e prendi com rebite. Para dar um destaque a mais, eu coloquei em cima da alça chique, olha, que eu gosto bastante dessa combinação, dessa mistura de materiais. Eu acho que realça bastante e valoriza a peça, tá? Então isso aqui também já tá pronto. Vamos precisar dos forros, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Na mesma medida, tá? O de baixo 22 por 11 e o de cima 22 por 8. Um cursor que também já tá aqui, olha, com o meu puxador também personalizado, olha. A etiqueta Kikabude também faz esse tipo de peça, tá? Super valoriza o trabalho, gente. E olha, vou precisar também de um forro para o fundo desse bolso, para quando a gente abrir a gente ver o forro, tá? Aí aqui eu fiz essa brincadeira ao contrário dos tecidos. Esse forro aqui, ele mede 22 por 19, tá? Então essa parte toda aqui é do bolso da frente. Para as laterais da frente, né, da bolsa, nós vamos precisar de dois tecidos, tá? Também já quiltados, aqui tá no nylon dublado. Na medida de 18,5 por 10. Todos dois, tá? Essa parte aqui não vai precisar de forro porque ela não vai aparecer. Aí, olha. Para a parte de baixo da necessaire, o fundo da necessaire, eu cortei aqui também no tecido externo, medindo 27 por 13, tá? Que eu também já quiltei, aqui eu já coloquei uma manta R1, tá? Não tem problema você misturar as estruturas, tá? Eu quis aproveitar todos os jatarinhos que eu tenho. Eu aqui aproveito tudo que eu tenho. Esse aqui é para a parte de trás da bolsa. Quando toda essa frente estiver pronta, ela vai encaixar num tamanho como esse daqui, tá? Então, a parte de trás, ela mede 38 por 18,5. Aqui também não vai precisar de um forro só para isso, tá? Por quê? Porque eu vou usar um forro inteiro para poder fechar a necessaire da parte de dentro. Esse forro, olha, ele mede 38 centímetros de largura por 46 de altura. Gente, esses tecidos maravilhosos, vocês sabem, né? É da minha parceira aqui do canal Petwork Curitiba. Vocês usando o nosso cupom, que é PETCRIS, tudo junto, tudo maiúsculo, você tem 5% de desconto no site, tá? Nas compras acima de R$100,00. Mas, cada tecido maravilhoso, esses dois aqui, ó, que formou um composê perfeito, são de lá, tá bem? Bom, dentro da necessaire, eu vou colocar dois bolsinhos, porque sempre tem, né, uma coisinha ou outra miúda para a gente colocar e para não ficar perdido ali, então eu vou colocar dois bolsos. E aí eu cortei dois quadrados de 22 por 22, tá? Duas vezes. Um zíper, também número 5. Aqui eu cortei com 41 centímetros, mas provavelmente a gente vai usar menos do que isso, tá? Um cursor, também, personalizado, ó. E aqui, eu fiz com a alça chique, também, olha. Para a gente poder fazer aquele lance, né, dela aumentar e dela diminuir, eu coloquei um botãozinho Rita, ó, na ponta de cada um e eles vão fechar aqui, quando eu quiser diminuir a alcinha, tá? Esse aqui tá medindo, é, 9 centímetros e esse menorzinho, 5 centímetros. E eles têm 2 centímetros de largura, tá? Se você não quiser fazer com a alça chique, você pode fazer do próprio tecido, tá? Ou usar algum outro tipo de material, mas para dar aquele efeito de aumento e diminui, tem que ter isso aqui, tá? E é bem simples de fazer, ó. Peguei a alça, furei e coloquei o botãozinho Rita, tá? Acho que vai dar um efeito bem bacana. Bom, vamos guardar isso aqui e vamos começar pelo bolso da frente. Aqui também não tem muito mistério, gente, ó. Eu vou pegar aqui a minha parte de baixo, vou colocar o zíper aqui, ó, frente com frente, vou passar uma costurinha aqui, depois vou colocar o forro dele, vou passar de novo a costura, vou desvirar e rebater. Vou fazer isso e volto. Prontinho, pessoal, ó, já coloquei, já rebati e aproveitei para ser uma costura de segurança toda volta aqui, ó. A parte de baixo já está prontinha. Agora, a parte de cima, tá? Vamos atentar, olha, para que a nossa etiquetinha não fique de cabeça para baixo, tá? Então, esse zíper, ele vai ter que entrar, ó, aqui embaixo, para quando eu virar, ele vai ficar certinho, tá? Então, olha, vamos posicionar aqui certinho as laterais e vamos fazer a mesma coisa. Passo uma costura aqui primeiro, depois coloco o forro em cima, tá? Aí vai costurar em cima da primeira costura, desvira e rebate, como eu fiz nesse aqui. Ó, pessoal, já está prontinho, tá? Essa parte aqui da frente. Agora, vamos colocar o cursor para depois a gente colocar o forro, tá? Colocar aqui, olha. Lembrando que o cursor convencional dele é sempre abrir da esquerda para a direita. Então, eu tenho que colocar ele da direita para a esquerda, tá? O que está me direcionando aqui é a etiqueta. Acalha aqui e puxa, tá? Deixa ele assim, fechadinho. Agora, a gente já pode cortar aqui o excesso do zíper. Ó. É bom também, gente, ó, quando cortar zíper, a alça, assim, de nylon, é sempre bom passar um foguinho aqui, tá? para poder selar, olha, esse nylon e não correr risco de desfiar depois, tá? No futuro. Uma segurança a mais. Agora, a gente pega esse forro e vai colocar, ó, assim, tá? Ele de frente mesmo para o lado interno do bolso. Porque para quando a gente abrir, olha, a gente vai ver ele lá, tá? Então, ó, é só posicionar ele aqui em cima e passar uma costurinha de segurança a toda a volta dele. Pronto, pessoal. Um pouquinho assim que excedeu, já refilei. Ficou assim, ó. Como eu falei, quando eu abrir, você vai ver o bolsinho aqui, o forro. Tá? Agora, vamos pegar as laterais e vamos posicionar assim, ó. Ó, frente com a frente, coloca aqui e vai passar uma costurinha reta de pé de máquina aqui. E aqui também, tá? Ó, os dois lados. Aí, quando desvirar, a gente aproveita e já faz também uma costura aqui bem bonita de pêssego ponto para rebater. Pronto, pessoal. Essa parte aqui da frente está pronta, ó. Rebatida. E atrás fica assim, tá? Aqui não tem necessidade de forro. Vamos dobrar aqui, olha. Baixar o meio e do fundo. E agora, a gente vai colocar a parte de baixo da necessaire. Dou um pique aqui. Vou aproveitar, já vou achar daqui de cima também, que depois eu vou precisar dele. Junta bem aqui as costuras, tá? Já deixo aqui com o pique dele. Pronto. E agora, eu vou achar também o meio daqui e o meio das laterais. Ó. Pique. Pique. E aqui também, ó. Dobre aqui para a gente achar das laterais. Nós também vamos precisar dessa marcação. Pronto. Agora, olha, eu vou botar aqui, ó. Pique com pique e frente com frente. E vou passar uma costura aqui pezinho de máquina. Retrocesso aqui no começo e no final. tem essa diferença aqui mesmo, tá, gente? Depois vocês vão entender o porquê. Vira aqui, olha. Coloca essa margem de costura para cá. Tá? E vamos passar uma costurinha aqui também para rebater, né, para ficar com acabamento legal. Pronto. Vai ficar assim, tá? Aqui também não tem necessidade de forro que vai ser aquele forro interno. Aqui, nessa etapa, nós vamos colocar também o lado de trás da nossa necessaire, tá? Vamos achar aqui o meio também. E aqui de cima também que depois eu vou precisar na hora que eu for colocar o zíper de cima. Pronto. E aqui, ó, a mesma história. Pique com pique. Tá? Vamos colocar um clips, um alfinete para não sair do lugar já que a parte é maior. E aí, ó, a gente vira assim e vamos passar uma costura aqui também de pé de máquina desvirar e rebater. Pronto, pessoal. Rebati aqui, ó, e tá ficando assim, tá? Agora, nós vamos colocar, ó, essa linguetinha aqui, ó, pra já ficar embutida também, tá? Vou separar aqui. Essa parte menor é que vai aqui embaixo. E essa parte aqui, olha, que tem o acabamento do botão tic-tac tem que ficar assim, pra cima. É pra quando eu for fechar, ela vai virar aqui e vai encaixar no outro que vai lá em cima no zíper, tá? Então, ó, aquele pique que a gente marcou, eu posiciono aqui, ó, bem no meio e passo uma costurinha na beiradinha de segurança, tá? Só pra prender ele mesmo. Tá ok? Agora, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Depois, se tiver alguma coisa recebendo aqui, ó, eu vou refilar, tá? Que eu já vi que tem um lado aqui um pouquinho maior que o outro, mas depois a gente refila. É... Vamos pegar no nosso zíper da parte de cima, tá? A gente tem que preparar ele. Eu vou precisar também, olha, eu não mencionei isso aqui no começo. Dois tecidos medindo seis por quatro, tá? Pra gente fazer o acabamento aqui do zíper. Mas primeiro, vamos colocar o cursor, senão depois não tem como. Deixa eu abrir aqui, ó. Entra aqui um lado, depois passo o outro. Esse zíper, ele ficou medindo, eu vou passar pra vocês. Eu diminuí ele pra eu poder fazer esses acabamentos na pontinha. Pronto. Ele ficou medindo 35, tá? 35 centímetros de zíper. Aí aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai passar aqui, ó. Vamos dobrar aqui um pouquinho, meio centímetro dos dois lados, olha. Assim. Vou posicionar ele frente com frente. Vou passar uma costurinha reta aqui. Assim, tá? Agora eu vou dobrar ele, ó. Vou dobrar assim, certinho. Tenho aqui essa minha dobra. dobro, olha, até encostar aqui no zíper. Tá vendo? E dobro de novo pra poder fazer o acabamento. O meu aqui tá soltando porque eu não passei. Ó. dobro aqui, ó. Dobra aqui. Até encostar aqui no zíper, tá vendo? Dobro de novo pra eu poder rebater, ó. E vai ficar com acabamento o zíper, tá? Tanto em cima quanto aqui na lateralzinha. vai ficar assim, tá? Aí, ó. Eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Fiz aqui os dois lados, pessoal. E também aproveitei, olha, e já achei o meio também do meu zíper, tá? Dobra assim, bota a costura com costura. Eu fiz um risquinho aqui e um risquinho aqui, tá? Com essa caneta que apaga com água. Vou deixar separado o meu zíper por enquanto. Agora, vamos pro forro. Nós vamos trabalhar os bolsos que vão entrar aqui, tá? Então, nós vamos pegar aqueles dois quadrados de 22 por 22. Vamos dobrar ele frente com frente. Passar uma costurinha a toda volta. Aqui não precisa, tá? Só aqui e aqui. E vamos deixar um espacinho pra gente poder desvirar. Vamos fazer isso nos dois bolsinhos. Pronto, pessoal. Desvirei, olha. E aqui eu dobrei pra dentro aquele espaço por onde a gente desvirou, tá? Eu botei um alfinetinho aqui. Esse outro lado que a gente não passou costura, a gente vai passar um pês-ponto aqui, ó, na beiradinha que é pra ficar com acabamento, tá? É o lado oposto ao que tem o espaço que a gente desvirou. Aí, olha, nós vamos pegar o nosso tecido de forro vamos dobrar assim acha o meio dele dá um piquezinho eu já dei pra adiantar e aí, olha, vamos descer oito centímetros vou fazer aqui com a minha canetinha que apaga com água depois eu burrifo ali e ele some aí, olha, eu vou passar aqui um risquinho só pra me dar uma orientação nem precisa ser a extensão toda do do bolso, não aí eu vou posicionar meu bolso aqui em cima deixa eu dobrar aqui vincar pra achar o meio assim e vou posicionar cadê meu vinco? nem eu tô vendo, gente peraí melhor botar um alfinete pronto ó, vou botar aqui meio com meio bem em cima da minha do meu risquinho pronto tá vendo? agora, ó só eu colocar alguns alfinetes e passar a costurinha aqui em volta tá? aqui em cima eu vou deixar aberto nesse outro aqui que eu já coloquei pra adiantar eu dividi o bolso no meio ó, fiz uma costura aqui né, às vezes pra colocar coisa miúda frasco essa daqui eu vou deixar inteira essa abertura total não vou dividir não tá? vou fazer essa costura aqui bem na beiradinha que aí aproveita já fecha aqui o buraco chega aqui eu dou retrocesso vou deixá-la aberta porque cabe um celular uma coisa maior tá? vou fazer e volto prontinho, gente os dois bolsos colocados tá? vamos agora colocar o zíper na nossa necessaire zíper de cima tá? vou pegar aqui a parte do corpo que já tava prontinho vou pegar o nosso zíper lembrando que o cursor tem que ficar sempre pra esquerda igual a esse aqui ó vou colocar o contrário vai um abrir pra cá o outro abrir pra lá aí fica esquisito então ele tem que ficar assim então eu vou posicionar ele desse jeito tá? frente com frente aí eu vou posicionar ó essa marquinha que eu fiz aqui do meio do zíper bem aqui no pique que eu já tinha feito na parte do corpo da nossa necessaire tá? e aí o procedimento é igual nós vamos passar uma costura aqui depois a gente vem com o forro posiciona aqui também ó pique com pique passa aquela costurinha em volta é em cima da outra costura tá? desvira e rebate pronto pessoal fiz um lado agora eu vou fazer o outro tá? a gente vai trazer o zíper aqui ó pra esse outro lado que é a parte de trás vamos também posicionar o risquinho do meio com o pique assim e vamos costurar do mesmo jeito tá? nem não tem mistério é sempre aquela mesma costura de uma necessaire básica a gente sempre parte desse princípio ó eu gosto primeiro de costurar o zíper e depois o forro e fica duas costuras tá? depois que fizer essa costura aqui a gente vai pegar o nosso forro ó e vai colocar direito com direito e coloca aqui e aí costura também em cima da outra costura abre o zíper pra poder rebater pronto pessoal coloquei aqui o forro tá? do outro lado e assim aqui olha realmente fica difícil da gente poder rebater tá? aí você tem uma opção de você abrir aqui embaixo o forro corta aqui no meio bota ele bem certinho ajeita aqui as costuras tá? pra botar ele bem certinho corta aqui no meio e rebate depois costura de novo tá? ou então se a sua máquina for daquela que tem aquela parte tubular você tira essa parte aqui fica mais fácil pra você encaixar isso aqui e ir rebatendo tá? bom agora vamos fazer o seguinte ó vamos colocar primeiro a gente vai colocar esses esse essa alcinha aqui que é pra gente poder fazer a diminuição dela tá? nós vamos costurar olha aqui assim tá? logo assim que terminar o acabamento vocês colocam aqui e passam uma costurinha aqui tá? como o meu aqui não precisa do acabamento olha eu posso fazer assim ó eu posso dobrar um pouquinho e colocar aqui ó e passar a costurinha é o que eu vou fazer tá? lembrando olha que esse aqui tem que ser com essa partezinha aqui engata pra cima tá? se você colocar assim não vai dar certo então tem que colocar assim tá? eu vou trocar a linha da minha máquina pra ficar igual essa cor aqui vou fazer essa costurinha aqui e do outro lado da mesma forma e eu volto pronto pessoal já costurei aqui ó vai ficar bem legal tá? cuida pra quando vocês forem fazer essa costurinha aqui ó vocês puxam o forro assim pra não pegar o forro tá? e quem quiser também é que eu bobeei aqui mas quando vocês forem colocar esse acabamento você já coloca essa alcinha aqui que ela vai ficar embutida dentro dessa finalização do zíper tá? o acabamento fica melhor ainda mas assim também ficou bom ó vamos agora separar né? o que é manta o que é forro aqui olha vamos colocar bem certinho as costuras tá? só pra gente deixar certinho as costuras porque esse forro ele vai vir pra cá tá? isso aqui olha é a caixa de leite tá? que já se formou ó mas é importante colocar certinho forro ou a costura com costura porque pra quando eu cortar o forro ele também bater certinho tá? ó pronto costurinho aqui costurinho aí a gente vai trazer o forro pra cá ó isso aqui até o final pra prender assim ó pra ficar mais fácil da gente cortar agora ele já tá repuxando tem muita costura mas é coisa simples pronto aqui ó só fazer um risco pra cortar aqui ó vou cortar aqui e vou cortar aqui esse quadradinho assim ó pra mim ver com o finete aqui pronto corta aqui só o forro tá que é que é a caixinha de leite do forro pra ficar igual a caixinha de leite daqui tá não cortou antes porque eu precisava dessas todas essas costuras pra formar a caixinha de leite do corpo só pra você ter uma noção 5 5 5 por 5 certinho tá vou cortar esse aqui também pronto agora a gente vai separar forro pra um lado manta pro outro e agora a gente vai fechar a caixinha de leite tá aí aqui não tem mistério né gente ó não primeiro vamos costurar desculpa vamos botar aqui bem certinho essa costura aqui do meio aqui aqui vai tá tranquilo de costurar porque a gente fez aquele terminal do zíper então ó você dá pra sentir o terminal tá aqui mas a costura vai passar aqui esse tipo de acabamento do zíper é legal porque não deixa essa parte aqui muito grossa principalmente pessoal com costura em máquina doméstica esse acabamento é perfeito olha vamos costurar aqui dos lados tá e desse lado aqui eu vou deixar um espaço do lado do forro que é por onde a gente vai desvirar tá ó deixar um espaço generoso de uns 10 12 centímetros tá vamos fechar esses lados e eu volto pra fechar a caixinha de leite com vocês pronto pessoal agora a gente vai fechar as caixinhas de leite pra encerrar aqui olha eu vou colocar essa costura da lateral que a gente fez bem aqui no meio olha dessa dessa minha alcinha tem até ainda aqui a marquinha do do pique aqui do outro lado tá que é pra ficar bem centralizado aqui ó e aí dá certinho pra fazer a caixinha de leite e assim a gente vai fazer nos quatro campos tá aqui também ó posicionei já certinho e também já coloquei o clips aqui no forno vamos fechar as quatro caixas de leite pra gente poder desvirar a peça agora ó vou desvirar por aqui já abri pro meu zíper puxando assim devagar pra não rasgar o forro né aqui a peça tá tá grande tá com volume depois de dar aquela passada também nela tá pra sentar mais ainda essas costurinhas vamos ajeitando aqui ó aqui o cantinho aqui do do zíper ó o acabamento uma gracinha aqui também fica uma necessaire bem grande tá gente eu vou deixar na descrição do vídeo a sugestão de preço pra essa peça tá mas assim eu deixo sempre a sugestão mas isso depende muito da cidade tá que vocês moram do tecido que usa esse tecido aqui esse tecido aqui é um tecido de qualidade de uma marca boa então ele é um preço diferenciado também por causa disso ele tem motivo pra ser mais caro então eu vou deixar em cima dessa peça que eu tô fazendo tá mas se você quiser cobrar menos ou até cobrar mais você fica à vontade tá é só uma sugestão mesmo de preço que muita gente pede né tá no começo não sabe como cobrar não tem ideia né de quanto custa uma peça assim então né não tem ideia de quanto custa uma peça assim então a gente dá uma sugestão pra pessoa ter um parâmetro desse lado aqui ó agora vamos lá na máquina fechar aqui esse forrinho ó e aí a peça vai estar prontinha tá já volto gente olha que coisa mais linda eu fico encantada com essas peças gente olha ficou uma necessaire enorme cabe muita coisa aqui tá e aqui olha o charme da peça né ó quando eu quiser usar ela menor só fecho aqui a lateral ó o meu botãozinho Rita e aí ela vira uma necessaire box sem perder todo aquele espaço que a gente tem lá dentro tá ficou os bolsinhos ali ó aquele maior e aquele que eu dividi em dois e mais esse bolso aqui da frente ó quando abre você vê o forno tá vendo uma graça gente ainda pode usar isso aqui olha como uma alça também tá pra carregar né quando for toalete quando for tomar banho ou então no clube aqui olha conforme você vai passando aqui ainda não passei a peça ela vai tomando um formato mais box tá vendo ó ai mas ficou muito linda gente acho que no vídeo não dá pra você ter uma noção assim do quanto é bonito ao vivo ficou muito bacana eu amei o resultado pra nesse acesso pra viagem sabe nossa fica sensacional cabe tudo aqui e um pouco mais tá bem pessoal não esquece de deixar aquele joinha pra mim você que gostou chegou até aqui o final isso ajuda bastante o canal e também ajuda a chegar a outras pessoas que também querem usar né aprender um pouco do mundo da costura pra poder ter uma graninha extra tá bom compartilha nos seus grupos de whatsapp de facebook pra que possa chegar a mais pessoas tá bem e é isso um beijo enorme no coração de cada um de vocês fiquem com deus e até a próxima